Amigo, gostei de ver quem voltou, hoje tem polidense, a Nive e a Letícia não vêm, tchateada, muito tchateada. Não tem a Nive, mas olha quem não desiste nunca, sim, bora, é ótimo, gente, a gente vai se fuder, é ótimo, gente, amanhã eu vou estar o que? Porque é toda roxa, vai parecer que eu apanhei, porque eu sei que a Ká, ela não perdoa, puta que pariu. Eu quero falar que a gente comeu pastel e um frango, tô arrependida? Muito provavelmente tô arrependida. Não, o que não mata engorda. Claro que sim, então já tô gorda. Você acha que o que não mata engorda? Com certeza, o que não mata te deixa mais forte. Mas eu sou fraca. Você precisa de coisas que não te... E aí, tá no blá ou não tá, hein? Fala pra mim, tá no blá ou não tá? Tá quase chovendo, tá quase chovendo, tá quase chovendo. Vai chover, vai chover. Trovejou, trovejou. Então, transar, pô, chamar o bolo e fazer coisas assim, pô, não dá, né, cara? Sexo, tô fora. Nossa, que humilhante. Caralho, Juliana, você não consegue, pôrra. Não, você corre aqui. Ah, vai se fuder. A Ju não consegue uma coisa simples, quer fazer o quê? Isso mesmo. Vai, que bom. Olha aqui, o boneco girar ali. Matrícia, venha para o banho. Piscinas estão prontas, né? Qual piscina? Eu fui pra academia malhar, mas eu não tinha condições físicas e morais pra isso. Eu vim no shopping e olha só, que porra de ursa é essa? Filha da puta. Caralho, eu fui sentar, quer dizer, eu fui tentar sentar no urso e ele era. Inflável. E eu quase derrubei tudo, caralho. Eu sou muito burra, gente. Desculpa, Renata, pra te fazer passar vergonha. Renata, onde é que você vai? Pra cima. A Renata foi pra cima e se fudeu, porque é estacionamento. Ai, gente, eu que bebo e ela que tá louca. É isso. Vim assistir a pré-estréia de Animais Fantásticos com o melhor casal da face da Terra. Tá tão bom de casalzinho, eu também tô de casalzinho caminho. E eu fiz mãozinha dada. Ai, gente, olha que emoção. Sério, gente, eu adoro o JK. Olha isso. Ai, que emoção. Eu nem volto. E aí? E aí?